Música Oi meninas, tudo bem com vocês? Hoje, como prometido, eu vim fazer o review e swatches dessa paleta Na verdade não é uma paleta, é um kit, né? Bom, é o kit Stardust da Too Faced by Vegas Ney Que, eu já falei pra vocês, é uma Instagrammer, se isso é uma palavra É uma maquiadora do Instagram que criou esse kit com a Too Faced E nesse kit vem uma paleta A máscara de cílios Better Than Sex, que vocês sabem que eu amo Um primer pros olhos e um glitter, um pigmento Aí vem seis guias? Não sei Vão abrir aqui, então pra gente ver Pra vocês verem Então a gente abre Aí tá aqui, tá a caixinha E aí, aqui tem um coraçãozinho falando pra levantar Pra abrir Olha que legal É tipo um livrinho Aí tem duas caixinhas aqui Vamos abrir Nenhuma caixa tem a paleta Já vou mostrar pra vocês E na outra caixa Então vem assim Vem o glitter aqui A máscara de cílios O primer pros olhos Fixador E esses cartãozinhos Que tem alguns olhos E aí atrás Alguns olhos Olhos E atrás tem o passo a passo de como fazer cada make É... Deixa eu mostrar aqui as coisas pra vocês É coisa assim, pequena, gente Tipo a amostra, sabe? Não é um tamanho inteiro, mas... Gente, que pigmento mais lindo Lindo esse pigmento, gente Vocês vão amar Eu amei Amei Olha que coisa mais linda esse pigmento Eu não tinha visto ainda Agora que eu tô vendo Aí tem o primer, né? Que é o fixador E a máscara de cílios Better than sex Que eu acho que eu já tenho suficiente Eu tenho muitas aqui E aí O principal Que eu sei que vocês estão loucas pra ver É essa paleta Que é a Stardust Vamos abrir Pra quem não viu ainda Eu mostrei no vídeo de favoritos Eu vou fazer os swatches de cada um pra vocês Pra vocês verem, né? Como que é e tal As cores A primeira cor é esse Chandelier Então, na verdade, é um creme bem claro Pra iluminar embaixo a sobrancelha Também iluminar o cantinho do olho Então é Chandelier E é bem cremoso essas sombras A segunda cor é esse Millennial E tem a cor Girls Night Que é um Terracota Marrom Eu acho que fica lindo pra fazer o côncavo E agora pra sombras mais cintilantes Essa é a cor Selfie Que é um rosa perolado Assim, claro que é bem clarinho Só que é bem perolado E eu acho que ele é perfeito pra usar Assim, como iluminador Então aí tem esse Showgirl Que é um cobre Na câmera tá parecendo mais dourado Mas ele aqui na paleta Ele é mais cobre E a Jackpot Você pega ela, ela parece que sai marrom Só que aí sai uns brilhinhos na sua mão Daí tem esse Pérola Rosa Pra mim, na verdade, ele é mais pro lado do lilás Do que pro rosa Não sei Daí esse daqui é o The Strip Daí esse roxinho aqui é o Follow Me E tem esse daqui É o Double Tap Aquele a cor parece ser mais vinho E que é esse dourado, gente Olha a pigmentação dessa sombra Muito linda E não podia faltar, né Um pretão Esse daqui é o Sin City É um preto fosco Bem fosco Não tem nada de brilho nele Ele é lindo Eu acho que esse daqui é um preto perfeito Então é isso, meninas Essas são as cores Eu achei essa paleta super linda Mas o melhor é que a qualidade dela É muito boa mesmo Vocês viram a pigmentação das cores Eu nunca gosto de fazer resenha de coisa ruim Pra ser bem sincera Porque pra que vocês vão perder o tempo Pra assistir uma coisa aqui na boa, né Mas a não ser que vocês estejam pedindo muito Pra fazer resenha do produto É isso Eu amei essa paletinha Esse kit Muito lindo Estou 45 ou 49 Alguma coisa assim Eu não tenho certeza No Brasil Eu acho que não chegou ainda Se vocês conseguirem achar Vão conseguir achar Em alguma loja Que tipo assim Vende produtos importados A ser diva Que eu sempre falo pra vocês Tem o luxo bazar também Que às vezes pode ter Mas eu não sei Eu procurei Eu não consegui achar Se alguém conseguir achar Deixa nos comentários aqui Pra gente ajudar uma outra Tá Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Dessa resenha Foi um pouco Foi bem rapidinho Mas só pra mostrar pra vocês Porque eu sei que vocês Queriam muito ver Tá Se vocês gostam de vídeos De resenhas assim Clique em gostei pra mim Não se esqueça Se inscrever no canal Qualquer pedido de vídeo Deixe nos comentários abaixo Que eu vou ler E responder pra vocês Mil beijos E até o próximo vídeo Tchau